e meus amigos da chueira imóveis tudo bem com vocês hoje nós estamos no município de Siqueira Campos próximo ao distrito da Alemoa distrito conhecido por ter uma prainha de água doce e eu vim trazer para vocês uma chacrinha acompanha comigo e meus amigos da chueira imóveis a todos que nos acompanha pelo canal hoje nós estamos no município de Siqueira Campos próximo ao distrito da Alemoa distrito conhecido por ter uma prainha de água doce recebe muitos turistas distrito que já conta com supermercado farmácia escola enfim é um local bem agradável e aqui essa propriedade é uma chacrinha ela tem mil metros quadrados ela tá bem próximo do asfalto onde eu tô aquelas Palmeiras ali ó já é o asfalto daqui ao distrito é mais ou menos aí uns mil metros aqui a estradinha que dá acesso a chacrinha aqui eu tô na frente ó a frente da chacrinha aquele poste ali ó e aí ela faz toda essa frente aqui vem até já onde tá aqui a divisa mas esse outro poste que é o padrão da chacrinha eu vou entrar aqui para vocês ver ela conta com uma casinha de madeira simples mas que pode ser o proprietário começou a erguer ela e daí o futuro comprador pode estar terminando é uma chacrinha aí para as pessoas aí que nos acompanha pelo canal que gostam de pescar fica muito próximo da represa de chavantes que a represa que margeia toda a esse distrito da Alemboa então eu tô aqui são mil metros ó tem os pezinhos de mandioca muito bem os pezinhos de café que o proprietário plantou no fundo ali ó o pé de manga os pezinhos de tem aqui ó pezinho de abóbora enfim é um uma chacrinha aí para você que gosta principalmente da atividade da pescaria ela tá mil metros a represa mais ou menos aqui depois a gente vai fazer umas imagens de drone vocês vão poder ter a dimensão ela tá bem próximo tá uma chacrinha que tem ele plantou um pouquinho de mandioca tem uns pés de café umas bananeiras aqui ó tem um pé de mangueira bem bacana e tem essa casa que ele começou a levantar né o banheirinho de alvenaria e a casa de madeira é uma chacrinha já conta com luz né já fez até aqui ó uma fossa aqui então é uma chacrinha são mil metros quadrados documentada então você aí que nos acompanha pelo canal do YouTube e que busca aí uma chacrinha beira de represa né que gosta da pescaria então essa é uma chacrinha que vem ao encontro desse anseio aqui ó ó tô dando uma uma geral aqui da frente dela é um lugar bonito lugar alto ó bastante serra e daí tem a casinha aqui que ele tava levantando é uma casinha simples mas boa de tamanho eu já daqui a pouco pouco vou tá mostrando uma terra boa né que vocês podem observar tem os pezinhos de café tem aqui os pés de mandioca a energia elétrica passando na frente ó inclusive aqui já conta com o padrão né de luz então é uma chacrinha boa de tamanho são mil metros quadrados para você aí que que deseja morar próximo a represa ó a represa tá bem ali ó onde eu tô com o dedo aqui ó tá vendo e então é tá muito próximo né para você aí que você nos acompanha pelo canal do YouTube que deseja adquirir uma propriedade próximo a esse distrito que tem essa vantagem de ser todo margeado pela represa de Chavantes é um distrito que na principalmente na na temporada aí de verão recebe muitos turistas então é é uma chacrinha aí bem é bem bacana o distrito da problema eu volto a frisar um distrito ele já tá ali logo ao fundo é um distrito que conta hoje com toda uma infraestrutura tem escola tem farmácia tem mercado tem açougue então é um distrito aí de mais ou menos aí mil e o quinhentos moradores então é um distrito já bem estruturado então você que adquirir esse essa propriedade aqui é pode ter certeza que tá numa localização privilegiada o asfalto bem próximo né aonde tá ali as palmeiras enfim é uma chacrinha bem 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 bacana e eu vou tá mostrando aqui a chegar mais mais próximo aqui da casa ainda ele tá em fase de construção é uma casa de alvenar de madeira né mas é uma casinha boa de tamanho aqui ó é uma peça grande e aqui tem um lavabo já que provavelmente a lavanderia né é mais uma peça grande aqui é para pessoa suportar quem tá de que tiver adquirindo que é o banheiro banheiro de alvenaria né então é uma uma casinha que tá em construção né que precisa ser terminada o senhor José a água aqui como que é a água já é da a água já é sanepar aqui e a água que já é sanepar então minha gente a todos que nos acompanha pelo canal então a luz a propriedade já tá instalado padrão a água que já é água da sanepar só paga uma taxinha então é uma chacrinha que tá pronta você que nos acompanha aí e que busca aí uma uma propriedade próxima à represa que gosta da atividade de pescaria então essa chacrinha ela vem ao encontro tá muito próximo da represa muito próximo do Distrito da Lemô que é muito conhecido aqui na região por ter se todo margeado aí pela empresa da represa de chavantes eu vou dar mais uma geralzinha aqui ó e na chacrinha eu vou pegar aqui a frente dela para vocês terem uma ideia é um lugar bacana lugar bonito com conta um lugar assim que tem um lugar que tem bastante e além de ser plano né conta com bastante serra tem uma uma serra coisa mais linda aqui ó uma visão bem bem bacana e essa aqui daí no caso é a frente da chacrinha e a frente da mais ou menos o que seu José é 33 de frente por 32 de 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 fundos então é uma são mil metros quadrados já com água com luz né então uma chacrinha aí bem bacana então você que nos acompanha pelo canal do YouTube deixe seu recado deixa sua mensagem gente você aí que busca uma propriedade próximo da represa aí principalmente gosta da da atividade da pescaria essa propriedade é facilita essa atividade tá bem próximo da represa vou dar uma a represa tá tá logo ali ó então você pode estar indo a pé daqui da da chacrinha pode estar indo a pé então minha gente é um forte abraço lembrando sempre quem tem Deus no coração não falta nada um forte abraço e até a próxima E aí 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 Legenda Adriana Zanotto